Olá pessoal, tudo bem? Segue aqui mais um desenvolvimento bastante solicitado por parceiros que é a parte de informar observações manualmente em operações de PDV ou faturamento eu vou mostrar aqui no faturamento mas no PDV exatamente igual a gente pode ir lançando operações normalmente e agora existe um botão aqui embaixo observações ou Ctrl S onde a gente pode colocar exemplos observações manualmente posso editar depois tranquilamente e quando eu fechar essa operação, essa observação vai sair nos comprovantes seja eles de que modelo for e também nos detalhes de operação lá nos gerenciamentos de operação vamos ver aqui um exemplo eu já tenho aqui exemplos feitos então no caso de uma NFCE ele vai sair assim aqui embaixo e no caso da visualização dos detalhes de operação também sai assim e existe uma opção de de perfil de acesso para desabilitar para usuários específicos a possibilidade de colocar essa observação certo? Muito obrigado e aí e aí Obrigado.